Mesmo antes das lojas abrirem, várias pessoas já esperavam ansiosas. Todas em busca dos melhores produtos, com os maiores descontos oferecidos pela segunda edição do Black Friday. O técnico em mecânica José Antônio saiu da cidade de Três Lagoas de madrugada com a família. E a lista do que vai levar para casa. Apesar do dólar estar um pouquinho alto, mas está atingindo a expectativa, está dentro do que a gente esperava. O Black Friday é o maior evento de compras da fronteira. Organizado pelas cidades de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Poran, em 2012, o movimento passou de 80 milhões de dólares. No ano passado, somente este shopping recebeu mais de 25 mil turistas nos três dias de Black Friday. Para esta edição, vários setores foram ampliados, assim como os descontos. Tem bastante preços que chegam até 50% de desconto. Uma união de forças de vários setores, para impulsionar ainda mais o turismo de compras nas cidades irmãs. Os mais baixos possíveis vai se conseguir no Black Friday. Fora do Black Friday, não vai ter condições de fazer esses preços. Comprei um pouco e agora estou vendo se eu compro outras coisas miudeza que dá para levar. Comprei um pouco e agora estou vendo se eu comprovar.